No ar, mais um campeão de audiência do seu canal 4. Sim, sou o Coral Estefanini. Arranjo de Nelson Riddle, orquestra da TV Globo, sob a regência do maestro David Rose. O Coral Estefanini. 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 Rede Globo de televisão, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, em linha direta, em videotape para a Europa, América e Japão, concorrente número 14, Finlândia. Um dia encontrarei um cantinho para mim, de Yako Salo e Percy Raphonen, outro tema romântico, o desejo de encontrar um amor e um cantinho longe do mundo. Interpretação de Danny, regendo a orquestra da TV Globo, o compositor e autor do arranjo, maestro Yako Salo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Concorrente número 16, representante do Canadá, This Crazy World, Este Mundo Louco, de Paul Anka. Uma análise dos dias de hoje que resultou no título Este Mundo Louco. Interpretação do autor Paul Anka, arranjo de Tom Costa, que range a orquestra da TV Globo. Amém. 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 de Gerasi Melavranos, que neste momento rege a orquestra da TV Globo. A CIDADE NO BRASIL 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 Como você tem um coração, que não pode nem fazer, a quem o amor se faz, mas que você quer se ter, a qual se serve de se esconder, a qual se serve de se esconder, a qual se serve de se esconder, a qual se serve de se esconder. A qual se serve de se esconder, 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 a qual se esconder, a qual se serve de se esconder, a qual 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 se esconder, a A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Terceiro Festival Internacional da Canção Popular promoção do governo da Guanabara através da Secretaria de Turismo e da Rede Globo de Televisão Concorrente, número 30, representante da Inglaterra, Antônio de Mitch Murray e Peter Callender Antônio é aquele personagem valente que enfrenta o mundo, mas se torna o mais dócil dos homens quando está junto de sua amada Interpretação de Anita Harris com o Coral Estefanini A Rádio de Mitch Murray, representando a Orquestra da TV Globo, Maestro Mario Tavares A Rádio de Cristo Everybody knows what a bad go-getting you are Splashing up and down in your big, comfortable car Amém. 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 En la feria de la vida una noche te encontré y al mirarnos y al hablarlo yo de ti me enamoré. Caminamos de la mano entre leite e ciclistas E uma música espanhola parecida que cantava nosso amor Olé, olé A feria já está começando E gira, e gira, e gira, e vai girando E na feria a gente segue passando, mirando, gritando todo o mundo Vai cantando sua canção E na feria já está começando E na feria já está começando E na feria já está começando Me chama, me chama, me chama, me está chamando E na feria já está começando Gritando, gritando, gritando todo o mundo Pois não vivo sem seu amor E na feria já está começando 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 Trinta e dois Representante da Itália Não Domandarte de Pino Donagio E na feria já está começando Piove, 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 como é triste esta stanza quando piove Não, ragazzina Ormai se é fato puro E na feria já não atrasto E a feria já está começando E na feria já estou E na feria já está acabando E na feria já está passando E na feria já está começando Por amor, é isso que tu não capirei, é piove, é piove, morrei piangere così forte, é piove, é piove, é piove, tudo, é um amor appena nato, é um amor já terminado, tem paura de restar ainda só. O que é que acontece? As suas mãos estão presas Você percebeu e piangue Se você está em mãos ainda um pouco É piove, é piove Por mim piangere é tão forte É tão forte como piove Mas piove, é tudo É um amor apenas nato Se o namoro já se limitou Concorrente número 34 Última finalista Representante da Áustria Ja, de Peter Horton Ja, é a afirmação do otimismo em tempo de música Como a fórmula certa para se vencer os caminhos da vida Interprete, Peter Horton Arranjo do próprio autor e intérprete Orquestra da TV Globo Sob a regência do maestro Mário Tavares Es gibt so viele Fragen, die das Leben stellt Auf die es keine Antwort gibt Doch eine Frage gilt für alle auf der Welt Ob man das Leben liebt, man kann doch auf all diese Fragen Reinsbergen, ja, die Antwort Sie heißt ja, kein anderes Wort als ja Nur so wird dir das Leben und alles gern Und ein Jahr zu jedem neuen Tag Was er auch prima Und wenn auf dieser Welt dir vieles nicht gefällt Reinsbergen, ja, die Antwort Sie heißt ja, kein anderes Wort als ja Nur so wird dir das Leben und alles geben Drum sag ja zu jedem neuen Tag Was er auch bringen mag Und wenn auf dieser Welt dir vieles nicht gefällt Sag ja, sag ja Sag ja, und dann wird alles klar Dann wird das wunderbar Dass dir die Welt gefällt So wie sie ist Dass dir die Welt bet wart Wenn du sag ja, 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 ja Seed, seed, seed Seed, seed, seed Seed, seed 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 Mr. Livingstone Yes What do you think of the music in general here at the festival? I think the music is much higher quality than it was two years ago when I was here. Not better stuff Mr. Evans, your opinion on the music you heard tonight? Uh-huh I thought some of the songs were just wonderful I'm glad I'm not a judge and have to decide which is which I know what my own particular favorites are and when a judge decide I'll see how close I was to their decision Mr. Evans Mr. Evans Achou ótimas as músicas todas e deu graças a Deus deles não estar no jury Well, which is your favorite song tonight? Oh, it's very strange but I kinda stick with Andorra I like the sound of Andorra A favorita de Mr. Livingstone é a música de Andorra And your favorite? Uh-huh I have three I like to choose between Andorra, United States and Japan And I don't know which one, but I like all three Andorra, Estados Unidos e Japão são as três favoritas de Miss Evans Well, thank you very much to both of you Thank you E prosseguimos as entrevistas com Nelson Mota Obrigado, gente Boa noite, pessoal Eu tenho aqui a nossa querida cantora Eliana Pitman Vem cá, Eliana Pra você dizer o que você tá achando do negócio Quais são as suas músicas favoritas? Olha, Mel, são tantas Porque eu não sei realmente fazer diferença entre uma música e outra Porque tem muita música mais, assim, de show Os artistas interpretaram as músicas formidavelmente bem Quer dizer, a gente não sabe se você fica com a música Não, se você tivesse que gravar uma Eu já gravei, eu já gravei Sabiá Sabiá é a prata da casa Eu achei, olha, eu gravei Sabiá e achei a música linda Eu achei que a minha gravação tá maravilhosa Porque a música é difícil, mas é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi Tanto a letra que o Chico fez, do Sabiá Se encaixa perfeitamente na música do Tom É uma coisa tão linda, é uma nova fase Que tem que ser realmente muito respeitada A fase Tom Jobim Tom Jobim e Chico Boa E você acha que aconteceu alguma coisa de novo em termos de música nesse festival? Olha, a música jovem ainda tá enterando, né? Agora, uma coisa que realmente tem que ficar esclarecida E nós agradecemos essa orquestra tão maravilhosa Essa orquestra é uma orquestra mártir Uma orquestra assim, é raiz, entende? Vocês merecem todos os nossos aplausos, todos os nossos respeitos Obrigada Eliana Passa a bola de novo pro Zé Luiz fazer uma entrevista Exato para apresentar uma personalidade diplomática Que comparece ao Maracanãzinho Ao embaçador de Portugal, sua excelência, doutor Manuel Rocha Fragoso Embora Portugal não esteja na finalismo O nosso querido embaçador está presente Prestigiando essa festa da música de todo mundo Obrigado Uma saudação ao mundo especial a este público maravilhoso É um dos espetáculos mais extraordinários que tenho visto Agora todos esperamos com ansiedade saber quem será o vencedor Há muitas, entre os quais os votos podem pedir Há aquele que ganhar antecipadamente os nossos parabéns O repórter poderia ser indisperto e perguntar a vossa excelência qual música que lhe agradou? Ah, eu acho que o Xavier é uma música maravilhosa Muito obrigado CPNF Ah, Luiz David Obrigado Eu vou entrevistar agora John Rose, o cantor da Inglaterra Que abriu o show de ontem à noite John, é essa a primeira vez que você está no Rio? Primeira vez no Brasil, sim Como você gosta? Bem, eu não acredito, é maravilhoso E o que é o festival? Eu não acredito, é muito muito Eu estou esperando vir aqui no próximo ano John está impressionado pelo festival e espera voltar ano que vem Qual é a música favorita para você? Para mim, eu acho que é a música japonesa Qual? A música japonesa O que é o Antônio? Antônio, sim, sim Eu gosto disso também, eu tenho que gosto disso, né? John Rose prefere a música japonesa no primeiro lugar, mas Antônio também é uma boa pedida para ele Muito obrigado John Muito obrigado Vamos movimentando a nossa reportagem Enquanto o placar eletrônico está recebendo os mapas que serão computados E dentro de alguns instantes, o placar eletrônico vai funcionar para todos Nelson Mota, um menino que estuda música, que entende música com o Frank Purcell Não está assim no secretows Tem sua opinião sobre a ascensão de Salin Há que você é um jovem? Como se abrirá? Como se abrirá? A primeira coisa que montrerá é a música que vai gravar para o Museu de França e para o Monaco Você percebeu algo de novo em música? Qualquer coisa de novo em música que você viu nesse festival? A canção do Japão Eu perguntei a ele qual era a música de maior sucesso atualmente nos Beatles Ele falou que aqui no Rio de Janeiro, no Brasil em geral Com muita ajuda dos meus amigos E a outra música E a outra música Foi o Pulo no Rio Foi o Pulo no Rio Foi o Pedro Mendes Foi o Pedro Mendes Que você acha da música que você ouviu hoje? Bem, o público brasileiro, a coisa toda é fantástica Essa é uma música de país É maravilhosa, a gente ama Ele falou que adorou a plateia brasileira E que nunca viu coisa igual na vida Obrigado Você chegou hoje de manhã, deve estar cansado ainda, mas o que te impressionou no Brasil, assim, logo na sua chegada? Qual foi a sua primeira reação, as coisas que te contaram? O que é que houve? Muita coisa, é claro que o festival faz parte de tudo isso. Muita coisa triste também. Assim, mais ou menos, não sei, por exemplo, o fato do pessoal, depredação de teatro, essas coisas. A sua peça foi proibida? Não sei, eu tô meio atordoado porque cheguei e foram muitas coisas juntas. Não sei. E o que você achou da reação do público? Quais foram as informações que você tinha na Europa sobre a sua música? O que é que te falaram? A com a vaia formidária. Pois, fazer invés da quem? A causa de perder. Eita nóis. Olha, e quando você veio pra cá, você estava apavorado, esperando que ia ter vaia, qualquer coisa assim, ou já tinham te avisado que estava um negócio melhor? Vim tranquilo, vim seis quilos mais gordos, vim pronto a qualquer coisa. Tá vendo? Pronto, aí foi o Fluminense. Muita bandeira do Fluminense aí. Você vê que a nossa torcida é prestigia. Prestigia também. Mas tinha umas do Flamengo também, né? É, e o pessoal tá ajudando. Chama o Tomzinho pra ajudar aqui. Tom, quer ajudar aqui que ele já tá ficando engabulado. Tom é tricolor fanático. Tom é botafogo, é traidor. Tomzinho, e hoje, quando você encontrou o Chico hoje de manhã, ele foi na sua casa? Como é que foi? Você foi no aeroporto? Foi, estava quase dormindo e o Chiquinho chegou. Chiquinho chegou aí, aí chegou. Aí disse o quê? Chegou todo mundo, chegou Vinícius, chegou o Gaia. Chegou todo mundo. Foi tão bom. Eu não durmo há 15 dias, mas não tenho a menor importância. Ô Chico, tem um negócio que talvez você não saiba. O Manolo, lá dono do Antônio, disse que botou champanhe na geladeira desde sexta-feira. O que você acha disso? Tamo lá, tamo lá no Antônio. É, são os dois maiores fregueses do Antônio. A comemoração é capaz de, sei lá, né? Não é bom espalhar, não? É. E que comemoração? O que você espera, sinceramente, Tom? Ah, sei lá, rapaz. Estou tão emocionado, meu senhor. Fala contigo aí. Fala contigo aí. O tom disse ontem que estava torcendo pelo Brasil. Primeira vez? Primeira vez. Quando você pisou ali em cima, acho que você levou aquele sustão aí com o público. O que você pensou? Eu fiquei falando que escorrega muito nessa escada, nessa rampa aí. Fiquei com medo de cair. Não, o resto foi. Foi tudo normal. É, foi um susto bom, porque parece que é uma réplica. Eu não conheço, não sei, eu só ouvi falar. Você está chegando meio tonto lá fora? Estou sem saber. Estou sem saber e sem dormir também. E a interpretação das meninas hoje foi melhor? Linda, linda, linda. Melhor não sei, mas... Você não viu as outras não? Você teve sido melhor. Elas estavam calmas ou estão nervosas lá dentro? Eu não vi. Estão animadas. Elas são controladas. Talvez seja um nervoso por dentro, mas estão firronas. E se ganhar, como é que você vai comemorar esse próximo? Mas se você não dorme há dois dias, viaja de avião e tudo, vai comemorar ou não vai? Não, hoje eu não sei não. Depende aí do parceiro. Do parceiro? E do parceiro? Depende aí. Cadê Vinicius? Depende do ciclo. Cadê Vinicius? Vinicius esteve com a gente até agora, esteve com a gente o dia inteiro. Ele é... Ele veio aqui ou está tortinha ligada? Está aí, agora isso eu não sei. Não fazia? Não sei. Mas nós tivemos o dia inteiro com ele. Perfeito. Obrigado, Tom. Toda a sorte do mundo para vocês. Obrigado, Chiquinho. Obrigado. Um abraço. Vou passar a bola de novo para o Zé Luiz. Obrigado. Bem, meus amigos, aqui está um compositor que veio de sua terra apresentar uma bela canção. Canção que foi bem aplaudida no Maracanãzinho. Armando Mazanero, o que lhe pareceu esta aclamação? É o mais bello, impressionante, sumamente bello. Não sendo a canção do México, qual a outra canção que lhe agradou? Esta tarde vi llover, adoro, now, trovado aqui. Se você tivesse que votar numa canção que não fosse a do México, qual você votaria? Se eu votaria pela primeira canção, possivelmente por Japão, a primeira... Japão votaria em Japão o primeiro lugar. Muito. E você acha que o público compreendeu a sua canção? Eu acho que ela compreendeu mais do que nos imaginamos, muito mais do que queremos. Perfeito. Muito obrigado e felicidades. Muito obrigado. Exato. Perfeito. Meus amigos, vamos a um ligeiro break comercial e voltaremos a repetir todas aquelas emoções que se estiveram no encerramento da final nacional. Até já. Amigos, depois de algum tempo, o júri ainda está deliberando. Realmente, o nível musical do terceiro festival internacional da canção foi espetacular. Músicas brilhantes e lindas. Tanto assim, e quatro, quatro músicas ficaram empatadas. Graças ao excelente nível musical que compareceu ao Brasil este ano. Mas os jurados, na sua sabedoria, estão decidindo e desempatando. Enquanto isso, vamos à luz deles. Nós estamos aqui com o senhor Mauro Almeida, da TV Belo Horizonte, canal 12. Mauro, como é que está sendo recebido o festival lá em Belo Horizonte? Bom, eu saí de Belo Horizonte no sábado, na sexta-feira e até então, as nossas transmissões em link têm se constituído um dos maiores êxitos para a nossa TV Belo Horizonte, canal 12. E eu espero que essa festa maravilhosa esteja sendo assistida por todo o público de Belo Horizonte e das cidades circunvizinhas. Porque se trata realmente de um dos espetáculos mais fabulosos que eu já vi na minha vida. E só posso congratular-me com o público Belo Horizonte por essa oportunidade de assistir confortavelmente um espetáculo desse gabarito. E o pessoal de lá vibra com o pessoal daqui. Bom, eu posso já sentir que logo após a eliminatória nacional, o povo já estava realmente cantando as melodias, se interessando pelo material publicitário que nós distribuímos, dando assim uma evidência do seu interesse, do seu carinho, por essa promoção que é única no mundo. Porque eu tenho visto muita gente, populações inteiras, brigar por política, por dinheiro, tenho visto brigar por mulher, tenho visto brigar por numerosas causas, mas por um motivo telúrico, assim, estético, como é a canção, eu nunca tinha visto na minha vida. É realmente uma manifestação espetacular, de bom senso, de bom gosto, que o público de Maracanãzinho está prestando aqui desde quinta-feira passada. Mauro, muito obrigado, hein? Obrigado a você. E com vocês agora, terço de mim. Obrigado, Luizinho. Enquanto o júri não chega à sua decisão final, nós vamos conversar aqui, em se tratando de festival de canção, ninguém é melhor do que Taiguara. Ganhador com Modinha, com Helena Helena. Este ano, não, no campeonato brasileiro da canção popular, meu sonho antigo não foi lá muito feliz, não é, tá? Olha, eu acho que mesmo depois de duas vitórias em dois festivais, eu não tive satisfação maior do que cantar a Helena Helena. Você está em duas vitórias, um minutinho só. Você ia botar fogo, mano? É lógico que não. Você sabe que a minha torcida está ali, aquela coisa linda, aquela torcida que mesmo nessa fase terrível que o Flamengo está passando, em que três jogadores estão contundidos e a torcida não tem mais por que acreditar, comparece a um festival da canção para homenagear um cantor só porque ele fala no Flamengo. Isso é uma coisa extraordinária. Isso pra mim, vale o festival. Mas eu ia te dizer que eu não tive alegria maior ainda na minha profissão do que a de ontem. Cantar Helena Helena pra essas 30 mil pessoas e ser ouvido como eu fui ontem. E essa gente toda aceitar uma música enorme, lenta, triste, até certo ponto, falando de um problema não concernente a essa alegria toda desse festival, sabe? Eu fiquei comovido mesmo. Até hoje ainda se fala, na sua emoção ao cantar Helena Helena Helena. Foi sincero. Você sabe que ontem, cantando Helena Helena, eu não sei se é porque havia 30 mil pessoas me escutando e era muito importante eu fazer passar a mensagem. Eu me comovi, não vou dizer tanto quanto a primeira vez, mas quase quanto a primeira vez que eu cantei Helena no festival. O que você achou do Sabiá? Sabiá foi uma das coisas mais lindas que o Tom já fez, sinceramente. E gosto da letra do Chico também. Olha, eu gostei do resultado. Acho a letra do André muito importante e é muito necessária. Por causa do momento que nós atravessamos, o povo sente falta de recados como esse. Mas eu acho que foi um resultado justo. E no festival internacional, qual é a sua favorita? O júri não está nos ouvindo. Olha, eu estava dizendo ainda há pouco, conversando aqui, que eu nunca vi uma seleção de 20 músicas agradar tanto a todas as classes ao mesmo tempo. Se é a primeira vez que acontece em festival, tanto a classe musical que sempre se preocupa tecnicamente com as canções e quer que vença a melhor musicalmente falando, quanto o povo que sempre quer o contrário, quer a mais popular a mais de cantar, todos ficaram contentes com as 20 classificadas. Houve uma ou duas discordâncias, mas para 18 certas. Isso pela primeira vez aconteceu no festival. A porcentagem é muito boa, não é? Exato, exato. Eu estou tentando. Taiguara, muito obrigado. Vamos esperar, vamos torcer juntos pelo Brasil, enquanto o júri... Vamos torcer. Brasil, Canadá, Japão. Há músicas lindas e todas elas merecem tirar primeiro lugar. Eu não sei qual escolher, sinceramente. Obrigado, Taiguara. Enquanto aguardamos o resultado oficial, o resultado do júri, vamos voltando com José Luiz. Bem, meus amigos, nós agora vamos então ao momento tão esperado, momento tão aguardado em que será apresentado o resultado final, o resultado final do terceiro festival internacional da canção. Volta a palavra ao apresentador Hilton Gomes. Enquanto nos preparamos para a próxima apresentação, Frank Purcell assume a regência da orquestra da TV Globo para apresentar o parapluze e de l'écrição da minha mão. Aplausos. 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 A música de Frank Purcell foi gravada em videotape para a posterior apresentação ao nosso distinto público telespectador. Concorrente número 33, representante da Tchecoslováquia, Lady Carnaval, de Karolos Boboda e Inestado. Lady Carnaval fala do encontro do homem que teve muitos amores e que finalmente encontra aquela mulher que consegue mudar sua vida e seu destino. Interprete Karel Gozzi com Karel Svoboda ao Piano, a raio de Jaroslav Travicovski, Orquestra da TV Globo, sob a regência do maestro Mario Tavares. Páni a paní, vím, jak se ruší já, a já ti hrodoší jen klej de carnaval. Já ba i vidovám, já ba i panám há, a teď srci povám jen klej de carnaval. A sny chází do mě hřík, nepoznám. Tanší pílí v kamaších je můj pán. Anší pílí v kamaších je můj pán. A tez está ním jenom vám Lady Carnaval A já, když se kartám vášnivě pomíhá A tez já se modlím jen k Lady Carnaval A sítáří do mě hřích nepozná Tančí tílíka vaší je můj pár Si můj dílíka vaší je můj dílíka O Máli de Carnaval Mánterá, mánterá Mánterá La, 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 la Mánterá aboat Zá, la, 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 la A sítáří do mě hřích nepozná Tančí tílíka vaší je můj pár Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Décimo lugar, Suécia. Décimo lugar, Suécia. Décimo lugar, Tchecoslováquia. Décimo lugar, Tchecoslováquia. Décimo lugar, Perguntamos agora ao nosso placar, música colocada em sétimo lugar. Décimo lugar. Décimo lugar, Japão. Décimo lugar. Décimo lugar. Décimo lugar. Décimo lugar. Representante de Mônaco. Atenção. Atenção para a música colocada. Em quinto lugar Música colocada em quinto lugar Atenção, orquestra Atenção a nossa orquestra Quinto lugar Quinto lugar, Andorra Romual Senhoras e senhores telespectadores Neste momento, a orquestra da TV Globo Sob a regência do maestro André Borli Apresenta a quinta colocada Música de Andorra Andaman Chaparral Estendimont Andorra Andorra Música de Andorra A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 DA SU FOTTI CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ce lo és 鬍 términos ول A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música colocada em terceiro lugar Representante dos Estados Unidos A CIDADE NO BRASIL 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 Melhor interpretação do festival, Paul Anka. Revelação masculina, Michael Dins, dos Estados Unidos. Melhor arranjo, Nelson Riesel, dos Estados Unidos. Meus amigos, e agora vamos conhecer a segunda classificada no 3º Festival Internacional da Canção Popular. Segundo lugar. Segundo lugar, a representante do Canadá. Vamos trazer novamente Paul Anka para este microfone para repetir a sua canção. This Crazy World, a orquestra da TV Globo, será regida pelo maestro Don Costa. Obrigado. Obrigado. People rushing, going nowhere, always wanting more than their share. And are they happy? Show me just why. This crazy world is coming undone. Every place is full of madness. Every place is filled with sadness. For them the end has only begun. This crazy world is coming undone. This crazy world is coming undone. Well, if you would hurry back today, look and search them for what they need. What a gift that they'll have to pay. Wish I knew what they were thinking of. When will they learn? When will they ever learn about life? The children, this tomorrow, must we leave them all this sorrow? Oh, it's time to say they'll never stay on. This crazy world is coming undone. This crazy world is coming undone. All the news are in that day, look and search them for what they need. What a gift that they'll have to pay. Wish I knew what they were thinking of. When will they learn? When will you learn? When will you ever learn about love? Little children, this tomorrow, must we leave them all this sorrow? It's sad to say they'll never stay young This crazy world is coming undone This crazy world is coming undone And attention, my friends, let's meet now The winner of the 3rd festival of popular popular We ask first place First place Brazil First place Brazil The winner of the 3rd festival of popular 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 And the winner of the 3rd festival of popular 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 For more and more, Xavier Alex Now we're on my share. Today is our viewers, Preparung to another episode From Xavier Here is ambiente Boarques, Tom Jobim. 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 A CIDADE NO BRASIL No ar mais um campeão de audiência do seu canal 4